Muito espertalhão aí, acabou passando o aumento de maneira antecipada para o consumidor. Como sempre, né Fred Silveira? Sempre sobra no nosso lombo. Vem lá de cima e quando chega aqui, o negócio já tá feio. Como é que foi esse negócio? Conta pra gente, Fred. Exatamente, Branquinha. A situação é que o aumento, ele seria anunciado pela Petrobras na sexta-feira. Mas quando foi na quinta-feira, pelo menos antes da meia-noite, seria anunciado na sexta-feira, a partir da meia-noite, na quinta-feira, alguns postos de combustíveis já se anteciparam, repassando esse aumento, que é o que geralmente acontece. Por isso, é que o Procon tá em cima, postos autuados. E quando a gente fala da atuação do Procon, muita gente acredita que é só aqui na capital que tá errado, porque todos os postos, também do interior, estão sendo visitados. Antônio, você tá aqui ao meu lado pra conversar comigo com relação a isso. Vários postos já foram, inclusive, notificados, porque ficou realmente confirmado que houve ali essa antecipação do repasse desse reajuste pro consumidor final. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinha. Boa noite a todos que nos assistem. Já foram fiscalizados mais de 150 postos de combustível em mais de 23 municípios do estado de Goiás. Nessa última sexta-feira, nós fizemos um trabalho dentro da capital, exatamente porque nós percebemos que o valor que deveria ser repassado logo depois do aumento, ele foi repassado já no início da semana. Ou seja, quase que uma semana antes do reajuste, o preço do combustível dentro da capital e em diversos postos já subiram. Por isso, nós colocamos a equipe de fiscalização na rua só em Goiânia. Foram fiscalizados na sexta-feira 15 postos de combustível. Dos 15, 10 foram autuados, exatamente porque nós percebemos ali uma vantagem excessiva. Uma margem de lucro, possivelmente abusiva, em detrimento de que o aumento ainda não tinha chegado até as bombas e eles aumentaram antes do reajuste. Agora, como que a população pode participar denunciando? Que é importante essa denúncia. Por exemplo, se cogita um aumento que a Petrobras vai anunciar e antes desse aumento chegar realmente às bombas, tem alguns empresários se aproveitando e já se antecipando, inclusive com estoque antigo. O que não pode é contra a lei. Exatamente. Bom, o consumidor pode fazer a denúncia através do 151-320-171-24 no site do Procon Goiás, no Procon Web. Mas vale a pena dizer, viu, Fred, que o Procon está de olho. Nós estamos antecipando todas as ações e até mesmo as denúncias. Quando nós mesmos, né, da fiscalização, sabemos, seja qual for o ramo, seja qual for o comércio, estabelecimento, se nós entendermos que existe uma má fé e que os empresários, seja ele qual for e qual for o segmento, está aumentando o preço de maneira abusiva, nós estaremos fiscalizando para defender o consumidor goiano. Antônio Zé, pede o telefone de denúncia, por favor. 151-320-171-24. Então, para quem está assistindo, Cidade Alerta, e quiser participar fazendo essa denúncia, pode entrar em contato direto com o Procon. Um detalhe aqui é que, como o Antônio Zé deixou bem claro, não somente em Goiânia, como em todo o estado de Goiás, esses postos estão sendo visitados. Inclusive, eu quero até ressaltar o trabalho do Procon com relação àquela apreensão dos pneus, né, pneus de moto recapiados, que não pode, né, esses pneus remote para moto é proibido, mas o Procon acabou apreendendo uma quantidade grande desse material, material irregular, que estava sendo repassado aí de forma completamente errada, colocando em risco os donos dessas motos. Parabéns a todos vocês e mostra que o Procon continua de olho, né, Branquinho? É isso mesmo, Fred. Muito obrigado. Agradeço ao nosso amigo Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do Procon.